Um bebê de apenas dois meses morreu após sofrer várias agressões na madrugada deste domingo, em Capinzal, no oeste de Santa Catarina. A morte foi confirmada depois que o bebê foi encaminhado ao hospital com várias lesões. A mãe da criança de 22 anos e o pai de 21 estavam em casa com a criança e durante a madrugada, vizinhos ligaram para a polícia alegando ouvir gritos e um choro desesperado do bebê. O pai da criança, que tem cerca de 30 registros criminais, foi preso em flagrante ainda no domingo, suspeito de causar a morte do filho. E na manhã desta segunda-feira, a mãe do bebê foi presa preventivamente, sob suspeita de ter participado do crime. No Instituto Médico Legal de Joaçaba, foram constatadas lesões nas costas e um corte no lábio. E mesmo antes do laudo cadavérico, a morte do bebê foi confirmada por traumatismo craniano. A morte do bebê foi confirmada por traumatismo craniano.